tá gravando beleza pessoal sejam bem vindos ao canal cachimbo rapé e ciência antes de começar a fumar eu sempre gosto de fazer isso dessa puxadinha frio até um canal até um vídeo aqui no canal sobre isso né é sobre fumar o cachimbo apagado começa a praticar isso é interessante você sentir algumas coisas da composição da mistura que você talvez não vai sentir se tiver com ele aceso aqui é bem legal e sobretudo se você tiver interesse em fazer misturas de tabaco de cachimbo eu tô falando isso agora porque hoje é sexta feira talvez né eu acho que o dia talvez não é sexta feira de verdade mas o vídeo vai numa sexta e é sobre o dia de fazer misturas né sugestão de misturas eu falo se você quer fazer a mistura de tabaco de cachimbo você tem que primeiro aprender os perfis de sabor que você quer atingir fazer mistura de tabaco de cachimbo não é sobre misturar a mais b e da ab sobre misturar a mais b e da c entendeu não é uma matemática tão simples embora muitas vezes pareça que é uma matemática simples em termos de composição é uma matemática não tem dúvida isso por exemplo Virginia mais mas peric vai dar um vapor já tem uma expectativa do que espera de um vapor Virginia mais burley vai dar um vapor tem uma expectativa do que esperar do vapor só que dentro de Virginia em trocentos tipos de Virginia tem várias formas de você processar o Virginia dentro de burley tem vários tipos de burley tem várias formas de processar o burley você pode colocar mais de um Virginia você pode colocar mais de um burley percebe que essa nuance vai ser expandido exponencialmente então sim há uma matemática né Virginia mais burley dá vapor Virginia mais peric dá vapor né cordas tem tal perfil de sabor geralmente mas é o ajuste fino é a capacidade que o blender tem né que a pessoa que cria os tabacos né o misturador seja para fins é de interesse próprio ou seja para fins profissionais de entender qual que é o objetivo final aonde ele quer chegar ele ou ela quer chegar e aí e com buscando os elementos que vão em conjunto em sinergia geral tabaco final então um desses elementos que compõem a mistura compõem o sabor do tabaco é sem dúvida o aroma frio por isso que é importante que você entenda o gosto do seu tabaco quando ele está apagado tá só fazer um comentário né eu já falei isso em alguns vídeos mas é sempre bom ressaltar porque eu sei que vai chegando gente nova no canal às vezes não vai vendo os demais vídeos tal quando você põe o tabaco no cachimbo né ele começa a queimar aqui em cima né sabe disso e vai descendo certo mas tá cheio de tabaco aqui dentro o ar vai entrar por aqui vai passar por dentro de todo esse tabaco vai correr pela canela e vai sair pela piteira aí depende da composição do cachimbo tem diferentes formas de canela diferentes formas de piteira diferentes inclinações esse aqui em 90 graus né eu tô ok vou fazer o l né é mas tem cachimbo escalejar em 30 45 são muito curvas lá enfim não importa mas o caminho é o mesmo sempre fornilho canela piteira quando você assopra de volta o caminho é o mesmo também piteira canela fornilho para poder dar aquele sopro de oxigênio por debaixo da brasa e aí pegar fogo às vezes quando está fumando cachimbo é bom você puxar às vezes assoprar de volta puxar e às vezes assoprar de volta para você poder oxigenar ali a queima do tabaco e fazer ele pegar fogo mais rápido está apagando por exemplo tu faz isso ele é reacente mas esse assunto para outro vídeo então percebam que nesse caminho sempre vai passar a fumaça que está pegando fogo do tabaco que está pegando fogo essa fumaça com ar vai passar por meio do tabaco que está apagado e vai carregar com ela um gás que é o a fumaça que é uma composição de o resíduo da combustão com os com as cadeias aromáticas todas elas volatizadas com sabor blá blá e do ar frio daquele sabor que está ao redor do do tabaco né e é interessante porque não é bem um sabor se parar pensar é um cheiro mas o nosso paladar o nosso nosso olfato é muito conectado então a gente acaba com o nosso cérebro é um sabor né então perceba que a de certa forma é um sabor também porque o gás vai tá cheio ali de de compostos né de de cadeias aromáticas blá 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 cheio de coisas que estão no ar em suspensão no ar quando ele encosta na sua boca sua pílula gustativa vai sentir um sabor ali sim então é sabor também de certa forma além do cheiro mas enfim perceba que por isso que o tabaco muda ao longo do tempo quando você acende ele tem mais tabaco não queimado do que tabaco queimado quando vai vai avançando essa dinâmica vai mudando e aí começa a aparecer um outro elemento na fumada que é a cinza e um outro elemento que é a água toda vez que pega fogo é coisa ela vai gerar gás cinza e água então a cinza ela tem um ph diferente vai mudar o gosto de algumas coisas aqui em alguns tabacos ele amarga o tabaco em alguns tabacos ele faz o tabaco ficar melhor por causa do ph é uma bagunça mas saiba que tem esse elemento e o outro elemento claro é a água ela vai encharcando o tabaco às vezes ela vai parando aqui no fundo do fornilho gera aquele borbulho igual quando está tomando chimarrão e está acabando o chimarrão aqui do canudinho também e aí tem várias formas de tirar esse borbulho né eu posso explicar em outro vídeo né ficar escorbilhão virar para o lado assim então enfim depende de cada cachimbo tem cachimbo que não forma nunca o borbulho tem cachimbo que vai formar quase sempre é então perceba que essa água também vai mudar o gosto do tabaco e ela vai misturar com a cinza e vai dar um gosto amargo tal então por isso que muitos tabacos chegam no final ficam bem ruins então quando está criando uma mistura de cachimbo tem que entender como é que vai ser esse comportamento ao longo de toda a fumada entendeu por isso que entender o gosto do tabaco a frio é importantíssimo sacou muitas vezes a matização de um tabaco ela vai sobretudo afetar esse aspecto do gosto do tabaco a frio não é nem o gosto do tabaco queimado gostinho de de nozes avelã nutella é uma mistura que eu eu fiz mas pra frente eu vou falar dela eu tô bem orgulhoso dessa mistura eu fiz inspirado num perfil de mistura americana mas eu fiz uma eu posso dizer o meu jeito assim eu botei umas coisas que eu acho legal mas eu peguei um barley bem legal o barley da spita peter stock b com o case em que eu fiz ele ficou bem um pouco de vinagre também de maçã aqui mas enfim é assunto para outro vídeo então é importante você fazer isso tá coisa importante você ter um cachimbo pra você entender esse gosto então você pega um cachimbo que você se sente confortável um cachimbo que você gosta e tira todo o tabaco do cachimbo e põe ele na boca e fica puxando você sente o gosto do cachimbo cachimbo tem gosto tá pra você entender mais ou menos qual que é ali porque às vezes você muda de um cachimbo pro outro vai mudar um pouco um pouquinho mas muda o gostinho da a experiência de fumada bom tô falando há nove minutos deixa eu acender o cachimbo aqui pega aí o teu cachimbo também bora acender vai meu filho eu não aperto com força só encostando pra dar ajustada agora mando bala de vez pegando um pouco no nariz enfim vou ser um pouco do vídeo também aí ó aprende a olhar essas coisas tá pode parecer bobeira ah você tá gourmetizando não cara pega qualquer tabaco seu e faz isso você vai ver se eu tô errado ou tô certo você vai sentir o gosto dele apagado alguns tabacos é tão gostosa a aromatização não dá vontade de comer o tabaco mas você vai acendendo e o fogo ao queimar esse tabaco vai fazendo um gosto estranho então muitas vezes a pessoa tem a luz não tipo ó eu fiz uma aromatização com uma bebida alcoólica ó ficou ótimo ó o cheiro desse tabaco daí ele acende uma porcaria então aprenda a observar essas coisas uma coisa que eu quero falar também que é interessante nesse vídeo de hoje é trazendo de novo a história da culinária porque eu acho que falar de misturas de cachimbo e falar de culinária é muito didático todo mundo tem uma noção disso mesmo quem não cozinha 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 mesmo quem não cozinha tem uma noção disso vamos falar de feijão se eu te der um saco de feijão e falar assim cozinha um feijão pra mim cada pessoa vai cozinhar de uma forma diferente certo? você já comeu o feijão do fulano do ciclano e tal vai trabalhar qual que é a diferença do fulano pro ciclano ah o feijão do cara é meio meio tem um gosto meio forte ah o outro caldo é ralo ah ficou meio grosso ficou meio duro o grão ah o do outro caldo é cremoso o que que acontece? porque você fala assim cozinha o feijão o cara se o cara não tiver experiência vai falar assim tá bom vai botar numa panela vai encher de água e vai cozinhar porque é o jeito tradicional de fazer o feijão olha existe uma tradição em fazer o feijão que é você colocar na água na panela de pressão e fazer o feijão ah mas você mudou pra um país tipo os Estados Unidos que não tem panela de pressão então você não pode fazer feijão porque não é a tradição tem que fazer na panela de pressão a maior tradição é água e feijão aí tu pergunta pra uma pessoa que é mais experiente em culinária como é que você faz feijão? ela não vai falar que ela faz água e feijão a gente vai falar pra você que ela pega o feijão coloca de molho às vezes até um dia antes porque isso vai fazer com que solte ali alguns taninos ou umas coisas meio amargas do feijão esqueci o nome da substância exatamente agora mas tem taninos também que dão aquele gosto astringente meio forte assim ela vai ficar mais suave e a água vai penetrar dentro da do endosperma do feijão que é a semente né e aí vai ficar mais fácil de cozinhar precisa de usar panela de pressão outro pode falar pra você assim o segredo pra um feijão gostoso colocar linguiça colocar um bacon ah mas não é a tradição porque se colocar linguiça já não podemos mais chamar de feijão é feijoada aí vem um outro não a feijoada é uma coisa completamente diferente não é a tradição da feijoada não sei o que aí ficam presos nessas patifarias nessas imbecilidades e as coisas não movem pra frente então o que um cozinheiro bom vai fazer cara eu quero entregar um feijão cremoso e gostoso pros meus clientes pra minha família pros meus amigos pra mim mesmo com caldo bem bem gostoso assim que eu gosto então o que eu vou fazer já sei vou fazer um tempero gostoso com talvez bacon com talvez com alho cebola né enquanto o feijão tá de molho ali aí eu vou cozinhar o feijão na panela de pressão com uma batata dentro ou com uma cebola ou com tomate mas essa não é a tradição eu falei pra você fazer feijão feijão é água e feijão você está violando a tradição calma fera vamos lá botei a batata botei o tomate botei a cebola cozinhou tu vai tirar o cebola o tomate e a batata vai levar pra uma máquina bater triturar fazer um molho ali pegar um pouco de feijão pôr ele também fazer mais um caldo e joga de volta no feijão minha avó fazia com a cebola inteira fazia com ela não triturava depois não pega uma outra panela corta uma calabresa faz ela refogadinha apanha alho e joga no feijão ah mas não é a forma tradicional foda-se você vai entregar um resultado final interessante então o papel de um bom blender é entregar um feijão gostoso entendeu não é seguir tradição não é falar eu tenho que fazer isso tenho que fazer aquilo porque fulano diz que é assim que tem que fazer feijão entendeu então pensem nisso vai fazer uma mistura de cachimbo ah eu quero fazer mistura mas eu não tenho acesso a burly não tenho acesso a virginia não tenho acesso a burly mas você mora numa região que dá pra comprar mata fina você consegue comprar a caissara a corda caissara você consegue comprar a candida o jovanela neutro você vai pegar esses tabacos Havana Havana o black horse Havana tradicional tá vai fazer algum processo vai fazer uma lavagem blá blá bom você já tem uma fonte de burly ali não é a fonte de burly ideal mas já tem uma fonte de burly o caissara é interessante dessas sugestões que eu dei talvez a mais interessante pra mim é o caissara e talvez o portofaria mas o portofaria eu só recomendo pra você diluir essa corda junto com outros tabacos porque ele é muito forte mas o caissara sensacional o caissara vende no sul mas o cara que meio que trouxe o caissara pro conhecimento público do grupo de cachimbo é o Alexandre Oconfrade então na loja dele oconfrade.com não sou pago pra fazer jabá tá tô falando que é uma loja que vende esse tabaco é tu pode até acesso ao caissara lá ah eu não tenho acesso a um virginia blá 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 cara compra um Amsterdã né cozinha esse Amsterdã faz alguma coisa com ele ele é uma fonte de virginia amarelo pura então perceba que se você ficar muito apegado a fórmula a tradição você vai muitas vezes perder a capacidade de entregar um bom feijão então foca em entregar um bom feijão e não na fórmula em si eu falei num outro vídeo muita gente ficou putinha comigo os caras falaram pra mim no privado depois cara para de falar que o Marlin Flake vou até falar em inglês o Marlin o Marlin o Marlin Flake para de falar que o Marlin Flake da Hat Race parece o Piracanjuba parece cara desculpa mas ele entrega uma experiência similar cara ele entrega frutas escuras não o Piracanjuba puro o Piracanjuba com o que eu me refiro é uma mistura que eu fiz uma vez com o Piracanjuba Jatai Piracanjuba Jatai só mas eu fiz uns cozimentos eu fiz umas lavagens no Jatai e tal então ficou parecendo um vapor mesmo com notas escuras e o Marlin Flake não é igual mas a experiência que ele me entrega de uma picância discreta um dulçor intenso notas escuras que lembram ameixa que lembram uva passa figo não adianta cara me remete a essa mistura que eu fiz uma vez que era Piracanjuba cozido com o Jatai lavado com topping de mel me lembra cara desculpa você não vai tirar isso na minha cabeça não é porque você está falando que vai tirar da minha cabeça entendeu então por isso que eu falo não é igual mas me lembra então é isso que um bom blender faz você já viu eu falo daqueles match match tipo match do tinder aquela palavra match não é de meter não é match 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 eu falo eu falo muito ainda igual brasileiro essas palavras que tem um som assim eu falo match não é match enfim não sei porque eu não sei inglês ainda direito mas é igual o match do tinder o que acontece algumas fábricas tipo a Suchleaf ela pega misturas que estão aposentadas ou de pessoas que não fabricam mais um exemplo é aquela mistura do vídeo do Oppenheimer se você não viu esse vídeo eu recomendo que você veja um vídeo que eu até me esforcei muito para fazer e lá eu falo de um tabaco que era o tabaco favorito do Robert Oppenheimer que era o walnut blend e esse tabaco não existe mais então a Suchleaf fez um match desse tabaco mas tem elementos da camistura original que elas não existem mais ou que a fábrica mudou etc então o que o blender teve que fazer o que o Kroll teve que fazer ele teve que pegar tabacos diferentes que em sinergia davam um resultado final que lembrava o walnut blend original outro caso clássico é o é o match do 965 da Dan Hill se você olhar o da Suchleaf ele tem muito Burley e aparentemente o da Dan Hill não tinha nem Burley mas por que? porque ele fez uma gambiarra lá quase para poder entregar um resultado no final que é muito parecido eu nunca fumei esse tabaco da Dan Hill originalmente mas o da Suchleaf é muito gostoso o match Vitorian que é o o match da Elizabethan Mixture por exemplo ele é uma composição ligeiramente diferente da da Elizabethan Mixture original que inclusive a Peterson fabrica hoje com a lata Peterson Elizabethan Mixture mas a galera da antiga não sei porque eu não fumei mas eu vi nos fóruns a galera da antiga fala que o match da Suchleaf é muito mais parecido e saboroso do que o que a Peterson faz e a Peterson comprou a receita e faz igual mas o que está de diferente os insumos então o Blender da Suchleaf que é um cara muito experiente teve a capacidade de pegar tabacos diferentes e falar eu quero chegar nesse resultado final então esse é um outro aspecto muito importante para ser considerado que se você desenvolver essa habilidade de enxergar o produto final o que vai acontecer ah eu sou um pequeno produtor do Brasil eu compro tabaco do fulano ano que vem o fulano fala mano eu vou parar de fazer tabaco aí você nossa cara e agora aí você vai procurar um outro fornecedor e ele tem um Burley completamente diferente ele tem um Virginia completamente diferente ele tem uma sei lá eu uso a Arapiraca aí de um cara que eu compro no Nordeste o cara parou de vender para mim eu tenho que pegar Arapiraca em outra loja vai ser um outro Arapiraca isso vai afetar o produto final da mistura então você tem que ter essa capacidade de saber ajustar beleza o Arapiraca mudou ele perdeu isso ganhou aquilo tal o que eu tenho que adicionar aqui para poder compensar então você pode mudar a fórmula então entenda o que eu estou querendo falar para vocês a fórmula em si é importante mas o bom Blender sabe ajustar fazer a afinação dessa fórmula porque o interessante não é a fórmula o interessante é o final entendeu é o gosto final então por isso primeiro passo aprenda a fumar o cachimbo apagado sentir o gosto do tabaco a frio segundo passo começar a testar essas coisas como é que você pode compor perfis que você está esperando obter minha sugestão é comece com algo bem simples combinação de dois a dois eu quero um tabaco com gosto de avelã o que eu vou fazer para poder chegar nisso e vai atrás disso nós vamos falar disso em mais vídeos dessa série aqui mais para frente só queria hoje usar meu tempo para falar isso para vocês agora como sempre eu vou calar minha boca e fumar o meu cachimbo acende aí o céu também e vamos dar tchau ô teibão gostou do vídeo se inscreve compartilhe abração pessoal e aí e aí